Yeah, so, onga Yeah, 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 yeah Brr, brr, uh, uh Uh, cês chamam de ganho Dez, dez mil não bem, cê sabe que é bom Uh, uh, uei, 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 uei Tantamo no game, meu dário treme Isso que é bom, uh, uei, uei Sem pisar em ninguém, só quero que meu Reclamar com dom, oh, oh, oh De olho na chance, foco em todos os pés Vou seguir meu som, yo Eu trago todas as vozes que se calam Meu povo não aguentando mais Trazendo um verso simples, martigando Então abre o olho, né, rapaz Playboy tá gritando Game Game, mas nunca senti o Bang Bang Ah, 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 ah Mas quando ouviram o Clem Clem, não disseram Amei, morre uma jovem negra Mas o menor era artista, daqueles cabuloso Dava até entrevista, mas já saiu Na notícia, ele tava armado E correu da polícia, e tá chorando Morro, mas uma mãe grita Socorro, mas hoje nós canta Pro povo, oh, oh E esses fake nunca vão ofuscar, minha louca